Oi pessoas, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing da minha ring light Isso mesmo gente, a minha ring light Eu comprei ela no mercado livre E eu vou abrir aqui com vocês Nossa, eu tava querendo muito uma ring light há muito tempo Desde que eu comecei a gravar vídeo aqui no canal Só agora eu consegui comprar Então eu vou abrir com vocês aqui que eu não abri ainda Chegou dia 16, dia 16 eu acho, ou 17 E enviaram dia 12 Então chegou muito rápido, comprei no mercado livre Eu vou deixar pra vocês o link aqui e o valor que eu paguei Depois eu falo o valor que eu paguei Mas antes se inscreve no canal e deixa o like no vídeo, tá bom? E ative o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo Então vamos lá que eu não abri ainda Eu aguentei minha ansiedade pra abrir aqui com vocês Então vamos lá, ó Chegou aqui nessa caixona aqui do mercado livre Deixa eu até virar aqui, ó Nessa caixona aqui, ó Nessa caixa não tá pesada, tá? Então vamos abrir Vou pegar uma facinha aqui Vou abrir aqui Ai, gente, como será que é uma coisa que é boa? Estou ansiosa Deixa eu abrir aqui Pera aí rapidinho, gente Se eu só abrir aqui, eu já volto Eu já abri a caixa Tirei as coisinhas da caixa, né? E veio esse tripé Né? O tripé Deixa eu abrir aqui Pera aí Não sei se eu vou abrir agora Eu vou montar direitinho E vou mostrar pra vocês Só só botar aqui Só pra mostrar pra vocês Esse tripé aqui parece ser bom Parece ser bom Vê esse tripé, né? E aqui A caixinha da Ring Light Acho que a Ring Light tá aqui dentro Né? Vamos ver aqui Deixa eu abrir aqui 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 a Ring Light Esse aqui é o adaptadorzinho de celular Pra botar o celular Pra botar o celular, né? Vamos ver se funciona, né? Se dá certo Vou ter que montar, né? A gente tem que montar tudo isso aqui Pera aí E veio essa pecinha aqui também, ó Essa pecinha aqui pra botar no tripé E essa que é pra encaixar a Ring Light Pra encaixar a Ring Light Eu vou montar ainda aqui Aí vou ver direitinho Ai, tô muito ansiosa Meu céu Aí veio aqui ela, né? Essa Ring Light É desse tamanho Não é grandona, não Tamanho Tamanho ok Né? Tamanho ok Aí tem esse fiozinho aqui, né? Que é poder controlar a intensidade, né? Eu vou montar aqui E já volto Espera aí Olha aqui, gente Ela já montadinha Ela já tá ligada Aqui é onde coloca o celular Eu viro assim Porque eu gravo com o celular, né? Pro YouTube Mas você pode gravar também pra... Como é? Horizontal e vertical, né? Dá pra virar aqui assim Deixa eu ver se dá pra virar aqui Ó Dá pra virar Aí você pode aumentar pra cá Pra lá E também pode ajeitar ela, né? Se quiser botar ela mais pra baixo Mais pra cima Né? Vou mexer agora aqui não Mas é isso Não tem muito o que me mostrar aqui Que tô com medo, né? De sair do lugar aqui Dá problema Aí ela tá nesse tamanho aqui Que eu ajustei pro meu tamanho, né? Que eu tenho 1,70m Mas ela é bem alta Ela é muito alta Até aqui Assim, mais ou menos Hoje eu tô... Meu dedo Ela é muito alta Muito alta mesmo Né? Mas pro meu tamanho Tá ótima E ela tá ligada ali no computador Na entrada USB Porque você tem que colocar É... No adaptadorzinho, né? Esse assim de celular mesmo, ó Ó Esse assim de celular De celular assim, ó Tem a entrada USB Aí você coloca na tomada Que ela vai ficar ligada E agora eu vou Lá mostrar pra vocês Como que fica Ela ligada assim De frente pra mim Voltei, gente! Olha só Como que ficou a iluminação Ficou muito boa E você vai controlar ela Por esses botõezinhos aqui Que você vai desligar Ligar Aumentar a intensidade Também tem luz amarela Que já já vou mostrar pra vocês Então vamos ver agora Sem a ring light ligada Olha a diferença Sem a ring light Muita diferença E tá de dia, né? Tá tudo fechado aqui Meu quarto Mas lá fora tá de dia Então pode tá Entrando um pouquinho de luz aqui Agora eu vou ligar ela Vou ligar, ó Tá na intensidade máxima Vou diminuir aqui a intensidade, ó Tá na luz branca Diminuindo Aqui é a mínima E também tem a luz É... Tem a luz amarela, ó Ó, amarela Acho que eu diminuí Mas eu gosto mais da branca mesmo Aqui a branca A branca Bem melhor Mas com a ring light ligada É muito melhor Muito melhor Melhor é muito a qualidade do vídeo, né? E eu amei essa ring light Valeu muito a pena o investimento Não foi caro Foi R$137,00 Eu vou deixar aqui o link do vendedor Aqui na descrição do vídeo Se vocês quiserem comprar E eu tô amando demais Eu queria há tanto tempo Uma ring light Agora eu consegui finalmente Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like no vídeo Não esquece de deixar o like no vídeo E se inscrever no canal Se inscrever aí no canal, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida Comenta aqui Que eu respondo pra vocês, tá bom? E me sigam no Instagram Me sigam lá no Instagram Pra vocês ficarem mais pertinho de mim E até o próximo vídeo, gente Beijos